Um tema muito importante, tanto para software houses, quanto para empresas e trabalhadores, é o E-Social. Você sabe o que é, quais são os seus princípios e como esse sistema funciona? Meu nome é Vitória, eu sou da TecnoSpeed. Eu sou a Gisele e eu também sou da TecnoSpeed. E nesse vídeo, você vai entender de forma simples e prática o que é e como funciona esse sistema. Vamos lá? O E-Social é o Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas, instituído pelo Governo Federal em 2014. Seu objetivo é coletar e amarzenar as informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias em um ambiente virtual para utilização pelos órgãos participantes do projeto. Isso inclui informações sobre empregados, como vínculos empregatícios, salários, jornada de trabalho, férias, afastamentos e outros. O E-Social foi criado para facilitar a vida dos empregadores, tornando mais simples e ágil o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, além de evitar erros e fraudes nas informações prestadas pelas empresas. O Sistema E-Social é composto por diversas obrigações acessórias, como, por exemplo, a folha de pagamento, a declaração de imposto de renda retido na fonte, a relação anual de informações sociais e o cadastro geral de empregados e desempregados. Como o E-Social, todas essas obrigações serão cumpridas de forma unificada em um único ambiente digital. O E-Social tem alguns princípios fundamentais. São eles. Dar maior efetividade à fruição dos direitos fundamentais trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores. Racionalizar e simplificar o cumprimento de obrigações previstas na legislação pátria, relativa a cada matéria. Eliminar a redundância nas informações prestadas pela pessoa física e jurídica obrigadas. Aprimorar a qualidade das informações referentes a relações de trabalho, previdenciárias e fiscais. Conferir tratamento diferenciado à microempresa e empresa de pequeno porte. Agora que você já entendeu o conceito de E-Social, devem estar se perguntando como funciona, não é mesmo? Vitória, explica aí pra gente. Claro, Gisele. Vamos lá. O E-Social funciona como um grande banco de dados que reúne informações sobre todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais das empresas e funciona de forma integrada. Todas as informações que são inseridas no sistema são compartilhadas entre os órgãos responsáveis. As informações são inseridas no sistema por meio de eventos que correspondem a cada uma das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Dessa forma, o E-Social permite que as empresas prestem informações de uma única vez, o que evita a duplicidade de informações e simplifica o processo do cumprimento das obrigações legais. Ah, e vale destacar que o E-Social funciona como uma ferramenta de fiscalização e controle, permitindo que o governo atue de forma mais eficiente na prevenção e combate à sonegação fiscal e às irregularidades trabalhistas. É isso aí, Gisele! Bom, agora que vocês já sabem o que é o E-Social e como ele funciona, é importante lembrar que o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais é fundamental para o bom funcionamento das empresas e para o cumprimento da legislação brasileira. Caso ainda tenha alguma dúvida ou precise de mais informações, deixe um comentário aqui embaixo que responderemos o mais rápido possível. E não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade. E não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal.